Adiada mais uma vez a votação do projeto que suspende o pagamento da dívida dos estados super endividados. Quem tem as informações é a repórter Dine Moraes, que acompanhou a sessão. Dine, boa noite. Quer dizer que houve vitória do governo na votação desse projeto? Boa noite, Marcelo. Não, na verdade não houve vitórias. Como não há uma concordância a respeito desse projeto, mais uma vez ele teve a votação adiada. Os partidos de oposição trabalharam de novo para barrar a votação e ela acabou sendo de fato derrubada, sendo adiada para amanhã de manhã. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que defende a proposta, ele acha seguro que para ser votada tenha cerca de 430, 440 deputados na casa. E hoje tinham cerca de 400, na verdade 390 a 400. Então, como não há um acordo massivo dentro da base governista a respeito desse texto, que é de autoria do governo, então é preciso que haja maior quórum aqui na casa para que ela seja colocada em votação. Lembrando que essa é uma proposta de lei complementar, ou seja, ela precisa de pelo menos 257 votos favoráveis para ser aprovada aqui. E o que é essa proposta? O governo, ele sugere que seja suspensa o pagamento da dívida dos estados por 3 anos e eles também consigam ficar mais 3 anos, ou seja, 6 anos aí com parcelas reduzidas. Só que em troca, precisam cumprir algumas contrapartidas, como vender empresas públicas, aumentar a contribuição de servidores ativos e inativos, suspender concursos públicos e aumentos e reajustes, no caso, salariais também, assim como concursos. Parte dos deputados não concorda com essas contrapartidas, acha que elas são duras demais. Enfim, o líder do governo, o deputado Agnaldo Ribeiro, acredita que será possível colocar esse texto em votação, só que não há margem mais para negociar. Que se não for da forma como o governo defende, o texto vai ser novamente vetado. Lembrando que um texto parecido foi votado no ano passado, Os deputados concordaram com a suspensão do pagamento da dívida, só que eles retiraram completamente as contrapartidas, entendendo aí que a maioria entendeu que cada estado que for negociar precisa ter suas próprias contrapartidas, porque são realidades diferenciadas. Esse texto, na hora que foi para ser sancionado pelo presidente da República, o presidente da República, Michel Temer, acabou vetando. Por isso, uma nova proposta bem parecida veio de novo aqui para a Câmara neste ano, para ser debatida em busca de um acordo. Só que os deputados até agora não chegaram a um consenso, não concordam ainda com essa proposta e ela ainda continua dando o que falar. Há semanas ela vem sendo negociada intensamente, mas um acordo ainda não foi possível. Vamos ver como é que foi o começo da discussão hoje aqui no plenário. Foi a segunda tentativa de votar o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados em menos de uma semana. A sessão começou com obstrução de partidos contrários à proposta, principalmente por causa das chamadas contrapartidas que os estados ficariam obrigados a cumprir, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores e vender empresas públicas. Renegociar a dívida dos estados, sim, com essas contrapartidas draconianas, de jeito nenhum. Eu não vou cansar de repetir. Ampliar a contribuição previdenciária de quem nem está recebendo salário, como é o caso dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, é um grande absurdo. O que nós queremos simplesmente é votar um substitutivo que dê a possibilidade a que todos os outros estados possam reorganizar suas finanças através de uma negociação com o governo central, através de um diálogo onde possa haver um alívio no pagamento das dívidas. Mas para deputados da base de apoio ao governo, a aprovação do projeto será fundamental para a recuperação dos estados endividados. Gostaríamos muito de contar com a colaboração de todos os colegas deputados e deputadas para que esses estados da federação se mantenham trabalhando com dignidade e, em especial, pagando a folha de pagamento dos servidores públicos. Então, votar esse projeto hoje é ajudar para que os servidores públicos recebam seus salários em dia. Não caberia de forma alguma à União mandar recursos para os estados que estão em situação de falência sem que houvessem exigências. Com que argumento a bancada de Pernambuco, a bancada da Bahia, as bancadas do Norte e do Nordeste poderiam aprovar um projeto sem contrapartida para mandar dinheiro para o Rio de Janeiro? Muito me impressiona parlamentares de oposição da região Nordeste do país fazendo discurso querendo que dinheiro seja enviado para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul sem contrapartida. Uma curiosidade, Marcelo, os governadores do Rio de Janeiro, Pesão e do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, estavam aqui no plenário da Câmara conversando com os parlamentares tentando também fazer um trabalho de convencimento junto aos deputados para que essa proposta seja aprovada. O projeto que permite socorro aos estados superendividados volta ao debate amanhã e o dia no plenário aqui promete ser longo, já que a sessão está prevista para começar às 9 da manhã, mas a votação às 11 horas da manhã, Marcelo. E esse é o único assunto que está na pauta aí dessa sessão. Tá certo, vamos acompanhando aí essa batalha que já dura algumas semanas, como você mesmo disse, e amanhã cedo talvez tenha um desfecho para isso. Obrigado pelas informações, Dini. Obrigado. Obrigado.